Foram registrados mais de 60 óbitos infantis no Amazonas até o dia 21 de dezembro de 2021. As 67 mortes de crianças de 0 a 9 anos foram divulgadas pela Fundação de Vigilância em Saúde, que acompanha o avanço da covid-19 no estado. Infelizmente, o número de casos da doença entre a população infantil também é muito preocupante. Foram contabilizadas quase 20 mil crianças contaminadas e cerca de 1.400 internações em decorrência do vírus. Segundo o infectologista Nelson Barbosa, a vacinação poderia ter evitado diversas mortes e internações, pois o objetivo da vacina é não deixar evoluir para casos mais graves. Ele também diz que as crianças com comorbidades são as que mais estão sendo afetadas pelo coronavírus. Para ele, o país precisa correr contra o tempo para evitar mais problemas.